Jornal Local Nossa equipe de reportagem flagrou o momento de desespero de uma família ao ver o filho adolescente morto após o choque de uma moto com o muro do cemitério. A reportagem é de Eliane Carneiro. Era uma sexta-feira à noite quando dois adolescentes se envolveram num acidente brutal. Mesmo sem habilitação, Heilongueava uma moto emprestada por um colega quando perdeu o controle e bateu violentamente contra o muro do cemitério. Ele não resistiu aos ferimentos na cabeça e morreu na hora. Os pais do rapaz estavam inconformados. Não, meu filho não! Não, meu filho não! Ai, meu Deus do céu! Pelo amor de Deus, meu filho não pode ter! Meu filho não! Ai, Jesus! Jesus! Quem foi que emprestou essa moto pra ele? Ai, Jesus! Ai, meu Deus! Alex foi exatamente aqui, neste local, que tudo aconteceu. A moto veio daquela direção, perdeu o controle ao subir essa rampa aqui à minha direita e foi direto ao encontro do muro do cemitério. É, essa é uma situação difícil de esquecer, né? Mas que pode servir de alerta pra pais e jovens quanto aos riscos que envolvem pilotar motocicletas. E pelo que apuramos, Alex, a inexperiência do menino pode ter sido a principal causa do acidente. É, Eliane, e esse tipo de notícia nos faz pensar muito, né? A gente gostaria de saber de você em casa, se você acredita que nós deveríamos emprestar nossos veículos para os nossos amigos que não têm carteira de habilitação. Nós preparamos uma enquete pra você que está aqui no nosso site. Você acessa www.tvlocal.com.br e participe dessa enquete, respondendo a seguinte pergunta. Você emprestaria seu veículo para um amigo sabendo que ele não tem carteira de motorista? Você emprestaria o seu veículo para um amigo seu sabendo que ele não tem carteira de habilitação? Responda sim ou não. O resultado dessa enquete estará disponível aqui na próxima edição do Jornal Local.